Oi fubazada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, eu tô bom também Hoje eu vim aqui pra testar uma misturinha Pra poder limpar o zói É o zói ou a boca? O zói ou a boca do fogão? Eu nunca sei se é o zói ou a boca, fubá Essa parte do fogão aqui, ó Eu fico na dúvida, na dúvida Você não sabe se é zói ou a boca, você joga vinagre, né? Se engasgar é boca, se gritar é zói Principalmente se for da sua vizinha Mentira, não faça isso não, fubá Não precisa, porque dependendo do cheiro Você vai saber o que é boca e o que é zói Dependendo da pessoa Então me testar essa receita, fubá Que é uma receita que a mulher fala que limpa com o dedo Basta passar o dedo e já sai Eu achei incrível, eu falei, meu Deus Basta passar o dedo, tantas coisas que a gente passa o dedo Não sai, né? Então vou testar esse Bom, aliás, eu vou até Ver com vocês aqui a receitinha Porque às vezes acontece aqui De umas bocudas me acusar que eu tô Inventando receita pra testar Vai, fubá, tá sem conteúdo Tá inventando receita Eu tenho vontade de enfiar a mão na boca De quem tá escrevendo isso E fecha isso daqui, ó Dentro da guela Tentando escrever essas besteiras Então de vez em quando vem aqui e mostra pra vocês a receita que eu copio Que eu copio não Quem copia o rabo espiça, né? Que eu testo aqui Vamos ver junto a receitinha pra vocês verem que não é invenção minha Olha lá, ó Ela colocou o sal Daí colocou o limão Colocou o vinagre Colocou o detergente E daí ela colocou água quente Deu uma misturada Colocou os negócios e deixou lá, fubá Ó, e pra você ver Ela arranca com o dedo Aí eu quero arrancar com o dedo também E pôr a enxergadinha como quem não quer nada Só não mostrou o negócio limpo Só mostrou tirando a chujeira Vamos testar, fubá Vamos ver se funciona aqui no... Né? Vamos ver se funciona A dona de casa tá cansada já de acontecer essas coisas Na internet funciona Ou é que vai ver na casa, cadê? Daí não dá certo, né? Vamos testar, mas antes de testar Olha lá, testando o cachorro Alguma coisa eu tô querendo dizer, né? Eu não entendo o latido Mas alguma coisa eu tô querendo dizer Ou que vai funcionar ou que não vai Se inscreva no canal É muito importante, viu? Se inscreva, fubá Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam dos vídeos daqui Que ele vai enxerar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também Pra eu avisar você que tem vídeo novo E vamos testar essa receita Finíssima, querida Vamos lá, então, fubá Eu vou colocar aqui na figela Pra vocês poderem ver Eu queria colocar aqui Uma coisa alta Não tem aqui, cadê? Uma caixa, alguma coisa? Aqui, achei uma caixa Tá uma bagunça aqui, senhor? Vocês precisam ver A feitiçaria acontecendo aqui, né? Senão vocês não vão acreditar em mim Vocês não vão falar assim Ah, é um malandro que tá fazendo Preciso preservar a minha Credibilidade, né? Assim que ele pode dizer Primeiro, fubá Ela falou que é pra pôr Uma cunhé de sal Peguei esse sal ali É sal, fubá É sal normal Não precisa nem ser o sal rosa do Himalaia Não Você vai colocar É uma cunhé, né? Vocês acreditam que eu não achei a cunhé da visita? Colocando aqui, ó Fucei essa casa inteirinha Desapareceu a cunhé da visita Isso que eu não chamo visita, sabia? Que tem visita que vem na casa da gente Come, repete o prato Encha a barriga Vai embora Sai falando mar E ainda leva a cunhé Tem visita que é capaz, querida Olha, vou falar bem sincero pra vocês Tem visita que é capaz E eu acho que a visita carregou a cunhé aqui de casa Olha, mas revirei essa casa inteirinha Meu Deus do céu Olha aí debaixo da cama Dentro do banheiro Dentro da geladeira Dentro das gavetas Eu não sei Olha, eu tenho certeza Se eu vou procurar na casa da visita Eu acho Se eu achar, querida O tempo vai ficar feio lá O que vai que vai? Ai, um limão Um limão foi um parto pra achar, Fubá A sorte que eu tinha uma banda de limão Dentro da geladeira Tá meio que querendo ressecar Mas não há de ser nada A mulher usou um limão pequeno Vocês viram ali? Eu vou colocar O único limão que eu tenho isso aqui, Fubá Essa banda de limão gelado Foi uma semana que tá na geladeira É bom que ele foi curtindo, curtindo, curtindo Ajuda a limpar, matar melhor a bactéria, né? Que se não mata a bactéria desinfetada Mata de limão velho De bobor de limão, né? Tá uma situação esse limão aqui Que se você lember, querida Sai tudo branco da sua língua Sai o branco da língua Sai a língua Sai a boca Cai tudo Da queixada pra baixo Vai embora Então eu vou jogar esse limão aqui A sorte que eu joguei A sorte que eu joguei não A sorte que eu guardei esse limão ali na geladeira Que se não fosse esse limão Tinha de ser vídeo hoje De ter essa receita Tá difícil achar limão Limão tá caro, né? Vamos colocar o limão aqui, Fubá Pra limpar também os nossos negócios Vamos precisar de duas colheres de vinagre Vinagre qualquer, Fubá Que se você tiver aí na sua casa Basta ser azedo Não quer dizer que você vai usar A gente fala que basta ser azedo A pessoa fala assim Ah, então o que eu tenho de baixo Fubá que serve, né? Não serve não, querida Tem que ser vinagre Então eu vou colocar aqui Uma colher Duas colheres de vinagre Ai, cheiro gostoso que ficou Então o cheiro de... Ai, tempero de salada Limão Sal e... E vinagre Tô quase parando tudo aqui Fazendo uma salada Que às vezes compensa mais, né? Agora colocar detergente Se for pra visita desejada Você pode fazer pra salada A hora que escumar a boca da visita Você fala assim Cachorro louco! Cachorro louco! Você chama a calcinha e fala Leva essa cadela aqui de casa Tá escumando a boca Põe aqui, ó Uma de detergente Uma não É duas detergentes Não é três colheres de detergente Fubá Tô falando Às vezes eu fico conversando Com vocês aqui Eu perco todo o fio da meada Eu faço errada a receita Daí é culpa dos seis, sabia? Eu tô de inocente aqui Eu tô aqui na fioza dos seis Colocar duas colheres de detergente Vai voltando lá pra cadela louca Daí leva ela pra calcinha Nem que ela vá gritando, querida Você fala Grita, grita Que você tá louca! Põe pro homem da calcinha E fala assim Dá duas tapas na cara dela Que ela fica quieta Dá duas tapas na boca Imagina, é um sonho fazer isso, né? Um sonho, fubá do céu Imagina só Quantos conhecem? Já foi duas É a terceira agora, né? Meu Deus do céu Eu queria só ver, sabe? Aquela visita que você não gosta Aquela pessoa bem carnida Que tem gente que é assim, né? Você não gosta Você faz cara feia Você não conversa direito Pois a desgrama vem na sua casa Do mesmo jeito Não vem, fubá Tem gente que é assim Tem gente que não se toca Ai Dá um nervo na vida da gente Eu falo Tem hora que a dona de casa Faz besteira na vida A culpa é da visita, sabia? Quando a culpa não é do marido Tem cada coisa que a dona de casa Tem que aguentar Não é fácil, fubá Não é fácil Deixa eu ver aqui O que mais que vem Ah! É meio lindo de água quente Deixa eu pegar água quente É lá que eu deixei no fogo Tá cheirando queimada aqui já Eu não sei nem se é a minha cozinha Que tá pegando fogo Ou o que que é Deixa eu ir lá ver Olha essa água aqui, fubá Tá mais quente Que a piscina do satanás Colocar a água também Precisa tá bem pelando em quente A mulher falou Meio litrinho Como quem não quer nada E mexe Agora tem que misturar o ingrediente Ela não falou que tem que tirar a semente, né? Vocês viram lá? Não falou nada Vai com semente Vai que a semente ajuda, né? Quando você estiver cortando limão Fazendo salada Alguma coisa E estiver com semente assim Você chama seu marido Você fala pra ele assim Oidei Tava espremendo esse limão aqui Lembrei de você Ele vai falar assim Por quê? Você fala assim Semente demais Depois você vê a cara que ele faz Me conta, boba Ó, mexe aqui Até você ver Que o sal derreteu A hora que o sal derreter O zóio do fogão A boca, sei lá Do fogão Que ele não vai pôr a boca Do zóio aqui Senão você já viu, né? Vai enxergar Infringir tudo Então, ó Eu peguei um lá Na verdade Esse dia vocês viram Que eu mandei a mulher Vim limpar aqui em casa Mandei e não pedi Pra ela vir limpar aqui em casa E ela limpou O zóio do fogão Não tá limpo, limpo, limpo Que eu já usei um pouco, né? Mas ela limpou Eu esqueci de falar pra ela Que não precisava limpar Porque eu tava juntando a sujeira Esse daqui Por algum motivo Ela não limpou E eu não sei porquê Mas é bom Porque daí já usa Aqui na receita, né? Eu não precisei nem pegar Com a mão Que tava tão sujo Que eu pus o dedo Levantei e saiu Grudado meu dedo Mentira Então, às vezes aqui em casa Eu junto a sujeira Pra poder fazer vídeo pra vocês Só que daí eu esqueci De avisar a faxineira Coitado, limpou Mas limpou bem limpinho, fubá Deixou brilhando Por algum motivo Esse daqui ela não limpou Será que ela não conseguiu? Mas se ela não conseguiu Nós dá de conseguir Que a nossa receita Maravilhosa agora, né? Então, fubá Colocar os dois aqui Pra dar e testar Colocar aqui E colocar isso também Tirar aqui a boquinha De cima Colocar aqui Água quente Gente, eu acho que Se for colocar os quatro aqui Só essa receita Não dá não Tem que fazer mais, viu? Tava mexido aqui, fubá Tem que afundar eles Tem que afundar Que nem mulher vagabunda Afunda vida De homem trabalhador Olha que veio o coitado Gastou todo o dinheiro Que ele ganha no mês Então, fubá Nós vamos deixar aqui, ó Vou deixar um pouco Vou deixar até esfriar Vou esperar dar uma esfriada aqui E já volto pra nós ver, fubá Que sai com o dedo A mulher falou Tomara que sai mesmo Porque a única coisa Que sai com o dedo É quando a mãe fazia assim pra mim, ó Mandava sair de um lugar Com o dedo eu saia, querido Não precisava nem falar nada Mas vamos esperar aqui Eu já venho Espera aí Bom, já passou o tempo aqui, fubá Mais ou menos uma hora e pouco Eu usei pra dar uma adiantada Pra editar o vídeo Do começo que vocês viram, né? Porque eu sou uma pessoa Eficiente, querido Uma pessoa que se basta Uma pessoa que não precisa Muita falação Pobre se vira, né? Tô já indo em ter A primeira parte Daí, enquanto foi esfriando aqui Tá bem friozinha a água já Agora eu vou pegar Tirar aqui, ó Junto com vocês Ó, vocês veem que o preto Tá aqui ainda Mas a mulher falou Que sai com o dedo Então eu vou fazer Igual ela fez lá no vídeo Pra sair certinho, fubá A sujeira Parece que tá derreteninho já Vamos ver, fubá Vai ser agora Junto com vocês aqui na câmera Passou o dedo pra sair Espera lá Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três E lá vamos nós, fubá Não saiu Gente Ai, fubá Eu não acredito Desgramado da mulher Mentiu pra nós Pode passar o dedo Passar a mão Pode passar o nariz Pode passar Olha, não vou nem falar Pode passar o que Que eu ia falar aqui Que isso aqui é um canal De família, querida É assim, fubá É um canal louco de família Nossa Gente, será que o dedo Do pé funciona? Espera aí Ai, fubá Eu não acredito Eu queria limpar com o dedo Igual a mulher falou Deixa eu pegar a buchinha Vai ver Aqui, ó Moiar no produto aqui Passar Ai, cabuche Não adianta que cabuche Nós sabe que sai, né, fubá Mas o preto Nem cabuche tá saindo Senhor Não tá saindo Cadela Gente, vocês viram, né A sorte que eu coloquei O vídeo pra vocês verem Pra vocês verem Que elas metem Que nem sentem Oh, raça Olha lá, ó Pode esfregar aqui Isso aqui pra A melhor coisa Que eu posso fazer, fubá É pinchar no mato Ah, vai pinchar assim Enquanto vai sair o fogo Aqui, querida Pode tá preto Pode tá azul Pode tá xadrez Eu tô usando Ah, não saiu não, fubá A mulher mentiu pra nós Essa receita Não funciona, fubá Não faça Bom, esse é o vídeo De hoje então, fubá Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Vocês viram que não adianta, né Não adianta Se não for uma coisa assim Que funciona de verdade Não adianta E a turma tá mentindo pela internet Pra tudo querer visualização Não tem o que fazer Não sei o que eu faço mais Na vida Seu processo Seu xingo Seu pego caguela Gente, eu já não sei mais Aqui embaixo tem playlist Tá lotado em 20 por 6 Dá uma fuçada Como quem não quer nada Traga mais gente pro canal Fala que aqui tem receitas finíssimas Verdadeiríssimas Que eles não vão se arrepender Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assistam do 2 Muito obrigado por me ter até aqui E sorria sempre, fubá Nem que o zóio do seu fogão Esteja preto Não tem problema Falar que a cor do zóio Que é esse Tchau, até o próximo vídeo